Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu estou jogando Fortnite, o novo modo Zone Wars, que eu achei muito interessante e eu quero tentar ficar em primeiro nele hoje, porque no final eles fazem a contagemzinha lá e tem quem fica em primeiro. E eu vou tentar e vamos ver se eu conseguir, me confere aí e tamo em lugar. Beleza galera, vai começar. Vamos lá ver essa primeira partida do dia. Acabei de acordar. Vou tentar fazer uma boa partida aqui. Estou enferrujado, cara. Beleza, vamos lá, vamos ficar aqui em cima de começo. Opa, olha ali galera. Já levamos um já, vamos um aqui na maciata. Aqui a gente se aproveita, a gente é assim. Nossa, essa bala tem... Esqueci que essa sniper tem mais de uma... Putz, o carinha saiu fora dali já, ó. Ai meu Deus. Quero essa sniper. E essa shot aqui. Nossa, olha o tanto de dano que dá essa nevoa galera. Opa, levamos mais um aqui. Ó, 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 ó. Parece que é um aproveitador. Ai, 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 ai. É um fracassado. Não acredito, velho. São as pontuações que você fez. Ai ele vai definir quem matou mais, quem fez mais ponto. Ai você vai ver quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em... Ó, já matei dois. Então, já é alguma coisa, entendeu? Tava no ângulo muito bom. Se eu tivesse visto aquele cara ali, mano, eu já teria me protegido mais. Mas eu mostrei. Atira, meu filho. Linda. Tô bem, mano, tô bem. Ó, o que matou mais, matou três. Até agora ele deu uma assistência. Tá, vamos ver. Tem gente mirando aqui, já. Vamos ir direto pra safe, porque... Cara, incomoda demais esse... Essa névoa. Impressão minha, isso aqui é a casinha de alguém. Pensei que era a casinha de alguém, game six chogging, hein, isso. Toma. Hoje não. Pra quem você se volta com um ramo E ai 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 ai!!! E ai 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 fiquei desesperado que droga matei 3 até agora ian nossa o cara chegava bem ré Ué? Parece que eu tinha matado só um Acho que é só nessa partida Eu sei se vai arrumar Eu sei se vai arrumar Tem um cara em cima de mim galera Tenho que ficar bem atento agora Oh, se liga, se liga, se liga, se liga, galera Uh, tomou, hein Olha isso, onde esse cara tá? Bom, estamos protegidos aqui Mata, vem mata, vem mata Tchau vou morrer para o último segundo o cara ficou em primeiro ainda com 4 kills eu matei 4 até agora já fui duas rodadas já três rodadas né escutando alguém não oi e e e e e e e Nossa que droga galera Droga velho, vou morrer O chat ganhou dourado, não consegui nem dar um tiro nele Nossa Ué, eu fiquei primeiro, como assim? Não é possível cara, eu matei 4, todo mundo matou 4 e eu fiquei primeiro Bom, não vou questionar, você tá falando que eu fiquei primeiro, eu fiquei primeiro, entendeu? Mas beleza então galera, eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, deixa um likezão que vai me ajudar pra caramba E um beijão do Kran, e é nóis, falou, tudo junto